Fala pessoal, Rodrigo Santos aqui do blog EletrônicaParaTudo.com Pessoal, esse é um vídeo fora de época pelo seguinte Já temos aí o quadro Rodrigo Responde Mas essa pergunta, além de ter sido feita no Youtube Não dessa forma, mas o conceito é igual Porque a pergunta segue a mesma linha Só mudei o valor do resistor em teste Eu já recebi ela também algumas vezes por e-mail Até pelo formulário lá do blog EletrônicaParaTudo.com.net ou .org E o que acontece? Então resolvi gravar esse vídeo aqui com a diretora Por quê? Porque como ela diz E eu creio que ela está certa Esse canal aqui é Eletrônica para Todos Então não está aqui a gente sempre pronto Para criar projetos do arco da velha E coisas fenomenais e mirabolantes Mas sim também para tirar dúvidas Que para quem não é eletrônico Para quem não trabalha com a eletrônica Para quem é somente um robista Que vai lá e começa como muitos de nós começamos Por exemplo, abrir os carrinhos de brinquedo E tal Tudo bem que hoje em dia as crianças não brincam Marca com isso, brincam com o celular Mas vamos lá, abrir o celular e ver o que tem dentro Pô bem, a pergunta é Eu não vou tardar nesse vídeo Mas eu quero deixar explicado A pergunta foi, na verdade Posso utilizar ou substituir Um resistor mini SMD Um resistor pequeno Vamos dizer, de baixa potência De um oitavo de watts 10k ohm Por um resistor De X watts Ou seja A pessoa no caso quis dizer Um resistor com uma potência Acima desse um oitavo de watts De 10k também Sem danificar o circuito Bom, a pessoa perguntou basicamente isso Eu posso substituir Lá no meu circuito Que deu defeito O resistor de 10k Mini Por um resistor De 10k Um pouco maior A resposta é claro Óbvio É sim Pode Tá Claro que você vai ter que adaptar Esse resistor maior Lá na tua placa De circuito impresso Né Porque Se a tua placa é muito pequenininha Você vai ter que Dobrar a perninha do resistor Ou esconder Ou botar um fio Um jumper Enfim Por bem Então O que a pessoa perguntou foi Por exemplo É Eu tenho aqui o multímetro Passo pra cá Tô ali com o multímetro Escala de resistência Tá E vou medir aqui Ó Eu tenho vários resistores Diretora mostra aí Todos de 10k Vejam 10k Esse já marca no corpo 10 watts Porque ele é bem grande Né De porcelana 10k e 10 watts Esse aqui é de 10k Dá aquele zoom lá Tá aí 10k e também 10 watts Só que esse aqui é resistor de fio Aqui temos outro de 10k Tá De 1 watt Um de 10k De 1 barra 8 watts E um de 10k De 1 16 watts 1 barra 16 Ou seja Esse aqui Vamos dizer É o mini Aí a pessoa perguntou Posso substituir Esse meu aqui Que queimou Por um desse Sim Pode Sem problema nenhum Posso substituir Esse aqui Por esse Pode Mas vocês veem Que o tamanho é diferente Então Vai ter que achar espaço Pra esse cara aqui Posso substituir Esse aqui Por esse Ou por esse Pode Agora O problema Pessoal Se torna Quando Por exemplo Ah Rodrigo Queimou No meu circuito Um resistor de 10k De 10 watts Posso substituir Esse aqui Por esse aqui Também de 10k E 1 watt Aí não Porque a probabilidade Deste aqui Pegar fogo Explodir Estourar Queimar Arrebentar É muito grande Tá Ah mas esse aqui Veio escrito 10k Vamos ver se ele tem 10k Vai estar lá na tolerância Vamos medir Está lá 9.8k Ah e esse aqui Que você queria mostrar Tá Vamos ver Está aí 10k Está tudo dentro da tolerância Então significa o que? Eu posso Queimou esse Botar um desse Não Queimou esse Posso colocar um desse Não E não Ah e desse Esse aqui sim Esse de fio Substitui esse de porcelana Ah mas são tamanhos distintos Rodrigo Sim Só que a capacidade de dissipação de potência Se vocês como viram no início É os mesmos Exatamente Idêntica Os mesmos 10 watts A capacidade de dissipação de potência É os mesmos 10 watts Então um Substitui o outro com tranquilidade Assim como esses dois Substituem qualquer um daqueles Mas olha Se você tem no teu circuito Espaço para esse Espaço físico Para esse ou para esse Para colocar esse Vai ser difícil Vai ser difícil Mas sim Então pessoal Respondendo e finalizando esse vídeo Eu posso substituir um resistor de 10k De 1 barra 8 watts por 1 de 1 watt e 10k Claro que sim Claro que sim Só não pode o oposto Não pode tirar o de maior capacidade de dissipação de potência E colocar um de menor capacidade de dissipação de potência Se eu quero tirar o de menor capacidade de dissipação de potência E colocar o maior Tranquilo O oposto aqui não pode Tá bom pessoal Fica aí Espero que tenha respondido ao nosso querido inscrito e seguidor E àqueles e-mails que eu recebo Mas eu nunca tinha gravado o vídeo falando sobre isso Então espero que tenham gostado Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Um abraço Audio Jungle Audio Jungle